Machucou o Poquinha! E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu esqueci uma luz Eu acho que eu queimei uma luz É o melhor, né? Fiquei mais bonito Mas não tem nada, pelo menos E aí queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai... E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife E hoje a gente vai falar assim sobre esse negocinho Que tá muito na moda na gringa Tá chegando agora no Brasil com tudo que são os Finjet Spinners Ou o rotacionador de dedos, né? Então que é nada mais velho que essa paradinha Que você gira A gente vai conversar sobre eles Né? O CL Direct Entrou em contato comigo E falou Ah, você quer um kit básico de Spinners? Eu falei que quero Então todos os Spinners que eu vou mostrar aqui Tem esse Tem esse metálico em azul Que você pode ver que ele até reflete a luz Porque ele é metálico Tem muitos Spinners Eles vão estar aí na descrição E é muito, muito, muito baratinho Tipo é coisa de 3 dólares cada um desses Só que é da China, né amiguinho? Se ele vem da China, além de demorar pra cacete Ele é taxado, né? Mas eles são muito bons De uma qualidade muito legal Eles rodam pra cacete E são extremamente divertidos e viciantes Você fica brincando pra cacete Tem brinquedos com isso aqui E eu vou conversar sobre todos os modelos básicos Que eles mandaram Eu já fiquei o dia inteiro brincando com isso aqui Eu estou viciadíssimo E a parte boa É que eu já estou aprendendo alguns truquezinhos, tá? Então se vocês... Mano, se vocês sentarem o dedo no like Deixarem mesmo muitos likes Aí eu trago mais um vídeo dessa bagacinha aqui Mostrando as tricks que eu aprendi, tá? Porque eu aprendi algumas tricks Você fez algumas brincadeirinhas Tipo, invertei Mas aí fica o próximo vídeo, ok? Esse aqui a gente vai só falar sobre o que que é O que que funciona Enfim, pra que que serve essa bagacinha aqui Que eu estou rodando na minha mão Entendeu? Um besta o dia inteiro E eu estou viciado nesse aqui Eu não consigo parar de rodar Isso aqui é uma parada insana É muito maluco viciar mesmo Então vou começar falando o que é o Fringed Spinner, né? Ele nada mais é do que estruturalmente falando, né? Só podia focar nele Vamos ver se eu consigo fazer focar nele Focou? Não Não Beleza Focou nele O Fringed Spinner Ele nada mais é do que um rolamentinho Eu vi que eles estão até produzindo uns com um rolamento de skate mesmo Não sei dizer por olho se isso aqui é um rolamento de skate ou não Mas aqui dentro ele tem um rolamento de skate Quanto é melhor? Eu acho que esse aqui não estava sofrendo fácil Com o azulzinho iluminado, tá? E a gente vai ter alguns modelos pra mostrar hoje O material que eles foram feitos e tudo, né? Não necessariamente o rolamento Mas só pra vocês terem uma noção de como que ele é por dentro, tá? Vocês de sasqueando aqui Você consegue ver ali o rolamentinho Tá vendo, ó? Então ele nada mais é do que um rolamento E ele gira tipo infinitamente Enquanto você estiver com essas coisinhas aqui por fora, né? Então tem dois desses por fora Eles são encaixadinhos e rosqueados aqui dentro E enquanto o amigo ele está rodando Ele praticamente não para, tá? Você dá um impulso, velho E ele vai rodando eternamente Coloca aqui, ó, e ele vai Existem vários tipos de designs Esses aqui oficialmente são os mais básicos e mais baratos, né? Então os padrinhos têm esse chininho E eles estão nesses desenhos aqui Mas eu encomendei alguns E vai chegar alguns raros Alguns eu tive que entrar em contato com algumas empresas que produzem Pra fazermos diferentes Então eu acho que a gente vai ter alguns muito divertidos aqui Mas mano, por que que é isso? Por que que tá todo mundo viciado? Por que que tá todo mundo brincando com essa bagagem? Isso aqui ele pega nos seus sentidos, tá? Então ele te dá uma sensação de satisfação Mas para ti, como assim satisfação? O que que satisfaz? Ele satisfaz primeiro de tudo o seu sinestésico, né? O seu lado de contato Porque como é uma fase que você tá segurando Ele mantém o equilíbrio muito fácil E você tá sempre em contato com ele E ele tá sempre rodando Isso aqui já gera uma sensação muito gostosa Inclusive a vibração dele, né? Do rolamento Isso dá uma sensação de satisfação muito grande Também dá uma satisfação visual muito grande Porque ele é um círculo perfeito, né? Então você olha aqui Ele é todo simétrico, né? Ele é todo equilibradinho Todos os lados dele são bem redondinhos E quando você gira ele vira essa bolinha E tipo, mano, o bagulho roda perfeitamente Muito facilmente Então ele gera satisfação nesses dois sentidos E também no terceiro sentido Que é o auditivo Ele além de tudo ele gera um barulhinho, né? Então ele faz um barulhinho de estar rodando A gente tá cortando o ar Que é muito gostosinho de ficar escutando Então por conta desses três motivos Ele é 100% satisfatório, tá? Então essa é a bagacinha desse negócio Por isso que você se sente tão bem e relaxado Quando você brinca com isso Algumas escolas nos Estados Unidos Estão até dando desses aqui pros alunos Por quê? Porque isso aqui ajuda a se concentrar e se tranquilizar Então tem muitos alunos que sofrem de ansiedade Tem muitas pessoas somente de ansiedade Quando você parar pra brincar com isso aqui Você simplesmente relaxa, né? Você se acalma Você fica distraído E você consegue focar Naquilo que você tá se preocupando Então serve muito pra também Quem joga videogame Pô, morreu? Tá no respawn lá Tá voltando pro respawn no LoL Ou acabou o round em Rainbow? Enquanto você assiste o resto Você pode rodar um desse aqui Ele não vai se distrair Que vai te manter mais focado ainda Do que você tá ali assistindo Começando sobre formatos Eles tem esses dois aqui A princípio são os mais básicos Mas tem muito formato mesmo Tem até o Bacharang de Batman Tem muitos formatos bizarros Esses formatos são os mais básicos, tá? A diferença deles é mais ou menos realmente A questão do tamanho Esse aqui é muito fácil de você levar Num avião Numa viagem e tal Enquanto esse outro aqui Ele é um pouquinho mais complicado Por ser um pouquinho maior Mas os dois são muito fáceis Eles medem, né? De uma ponta a outra Mais ou menos 7 ou 8 cm Esse aqui também mede uns 8 cm De uma ponta a outra Então eles são pequenos Eles são muito fáceis de você transportar Então você tá com eles no bolso Você pode rodar isso em qualquer momento Que você se sentir ansioso, né? Que você não tem o que fazer com a sua mão Você pode simplesmente rodar esse negocinho E tentar relaxar o máximo possível Os materiais eu recebi 3 diferentes Então eu recebi esse aqui Que é silicone, né? Então ele é transparente Até que vocês virem Ele parece aquele material de rodinha de skate de supermercado Sabe? Ele é tipo bem simplinho mesmo Mas ele é muito gostoso de mexer Uma das coisas que eu percebi nesse aqui É que o lugar onde você segura Ele é reto, tá? Ele é 100% plano, né? Deixa eu melhorar aqui esse zoom Então, olha Esse aqui ele é bem retinho, tá vendo? Se eu pegar algum outro Vocês vão ver que eles tem alguma profundidade, ó Ele é curvinho dentro, tá vendo? Esse aqui não Esse é plano E esse é curvo A diferença de material desses dois É como eu falei Esse aqui parece aquelas rodinhas de É poli... poli... sei lá Poli... sei lá Poli... alguma porcaria Esse aqui Ele é daquele materialzinho de rodinha de skate Esse aqui ele é tipo um alumíniozinho Um metalzinho Ele é mais pesado, tá? De metal E em questão de rodar eles rodam a mesma coisa E em questão de equilíbrio é realmente muito gosto É muito fácil equilibrar nesse... nesse fundinho aqui, né? Em qualquer lugar que você coloca Ele se desvetifica Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Então, por exemplo, ó... segurei aqui Ficou Ele fica um pouquinho mais rápido Esse aqui, no geral, ele é mais confortável Eu gosto dele ser plano Eu acho que é muito de gosto mesmo Como eu falei Esse é mais leve Esse aqui é mais grossinho Agora, o material que você mais ver É nem esse e nem esse O material que mais tem desses negócios É o outro Que são esses dois aqui Como eu falei Eles parecem rodinhas de skate mesmo, né? Eu não sei Eu acho que vocês vão Provavelmente encontrar Com plástico Eu não acho que isso aqui é plástico Ele é bem durinho Ele é bem firme Ele tem esses anéis metálicos Que eu honestamente Não sei se isso ajuda no equilíbrio Ou qualquer coisa Mas todos eles tem esses anéis E todos são metálicos sempre E, mano, esses aqui são os mais padrões Que você vai encontrar Eles são Eu acho que é Ponto, eu não lembro o nome Eu não vou arriscar Mas, enfim É um plástico durinho E, enfim Esses aqui também são muito bons Inclusive esse meu branquinho aqui É o favorito Ele roda muito bem E ele é muito fácil de equilibrar Menorzinhos e de metal Eu tenho esses dois aqui Que são Os dois são de metal Os dois são menorzinhos Eu, particularmente, não gostei muito deles Não são os mais divertidos Para se brincar Os outros são mais divertidos E... Mas eles realmente são muito quebragar Porque você consegue levar em qualquer lugar E vai fazer umas graças com eles O anelzinho aqui do meio De todos eles tem o mesmo tamanho Eu não sei se tem modelos que alteram Mas esses tamanhos que eu peguei Eles são muito bons mesmo Assim, para manipular E... Principalmente para equilibrar um no outro Então você consegue Como eles são Tipo, os metal são assimétricos Então você consegue fazer tipo isso aqui, ó Então Eu estou segurando os dois Com uma mão só Os dois estão rodando Certo? Mas isso aqui talvez Já entre até como Uma das tricks Que vai ter No próximo... Vídeo Para rotacionar eles é muito fácil Eu consigo rotacionar de várias maneiras Um deles é puxando com o meu dedo indicador Eu prefiro segurar com o dedo do meio Esse dedo aqui, ó Eu prefiro segurar com ele Então... Para rodar ele eu consigo ou puxando, né Então eu consigo puxar Fazer esse movimento para trás Ou eu consigo prender no meu dedão E dar um petelequinho para frente Esse aqui normalmente ele vai um pouco mais rápido Agora o melhor jeito de rodar oficialmente É usando a outra mão de suporte Mas é bom aprender a rodar desse jeito que eu fiz Porque por exemplo Eu posso rodar esse aqui assim E esse aqui eu posso rodar assim E aí você consegue ficar com os dois rodando ao mesmo tempo A diferença de peso realmente é bem gritante E se esse negocinho aqui de cima Ele for mal encaixado Quando você movimenta assim Ele vai perder velocidade, tá? Esse aqui nosso gera um barulhinho bem mais gostoso Mas esse aqui é muito mais leve Cara, é muito de gosto Se você tiver como comprar em algum lugar Que você consiga manusear Vai ser muito legal Mas se não o link está no top da descrição Como eu falei O S&M Direct me mandou esse kit básico E muito baratinho Para um preço muito em conta O único problema é realmente que demore E acaba taxando Mas... E o que não faz o menor sentido Principalmente por causa do valor Mas ok, né Quem sou eu para discutir Mas o importante é que realmente funciona E realmente é bem legal Como eu falei Se vocês tacarem o dedo nesse like Eu gravo um vídeo de tricks Já aprendi algumas tricks, né Então tipo, eu aprendi por exemplo Como manter o equilíbrio bem facinho Tem essa dos dedinhos também Que é bem legal E tem mais um monte de tricks para fazer E um monte de truques com outras coisas, né Então tem truques com caneta Esse tipo de coisa Que se vocês tacarem o dedo no like Eu juro para vocês que eu travo Beleza meus queridos? E no mais Muito obrigado por terem assistido Eu espero vocês numa próxima E tem challenge também Aliás, se vocês tiverem challenge Se vocês souberem exatamente O nome dos materiais Que eu estava procurando aqui Que eu não achei no site exatamente Mas enfim Rodinhas de skate E as de metal Que eu creio que é alumínio Mas... Eu espero vocês no próximo vídeo Espero que tenham gostado Foi realmente muito divertido Eu estava muito ansioso por isso aqui Realmente eu gostei Eu estou viciado Eu fico o dia inteiro rodando isso aqui A Giovanna até falou Que está um pouco brava Está com um pouco de ciúmes Dos meus spinos Só porque eles são sensacionais Mas enfim, meus queridos Muito obrigado Espero vocês numa próxima Um beijinho do Pati Que eu estará próxima aí Valeu Valeu